Sorry I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, just like mine ain't gonna run away Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar o meu material escolar de 2020 Então vamos começar Então, a mochila, como eu comprei ela no final do ano passado, eu vou reutilizar ela Ela é de flamingo e ela é muito bonitinha Então gente, eu vou começar pelos cadernos E eu não comprei tudo ainda, mas eu vou mostrar o que eu comprei porque eu estou muito ansiosa Então, veio esse kit com cadernos Então, veio quatro cadernos nesse kit e eu vou abrir para vocês verem Porque eu também ainda não vi Então gente, veio esse caderno com meninas Muito bonito Veio esse caderno de gatinho Que eu gosto muito de coisa de gatinho Esse é de patins Nossa, eu adorei esse de patins Muito fofo E por fim, esse de cupcake que foi meu favorito Gente, tem esse caderno de unicórnio que foi meu favorito de todos os cadernos Porque olha só, eu adoro coisas que tem galáxia E eu adorei esse unicórnio E atrás é assim Listradinho E aqui gente, tem alfabeto e numerais em libras E aqui algumas expressões Este caderno de desenho da Bela Eu achei super bonitinho Esse desenho também E aqui é assim Comprei essa bolsinha de panda Vou abrir aqui para vocês verem Apontador Borracha de apagar a caneta Mas eu não sei se essa borracha funciona de verdade Essa régua aqui que eu achei muito interessante Porque tem vários desenhos Balãozinho de fala também Panetinha básica Mais borrachas E o lápis Está junto com os lápis de cor Que é esse aqui E gente, eu ainda vou usar esses lápis para fazer um vídeo aqui no canal Testando Essa marca Pasta para guardar trabalho e provas Da minha cor preferida Que é roxo Agora, para materiais de desenho Eu comprei essa lapiseira E essa cadernetinha de servo Que eu achei muito bonitinha Muito fofo Que eu vou usar como se fosse um sketchbook Também comprei essas folhas de desenho Que é a gramatura 180 Então gente, lembrando que eu não comprei todo o meu material Só que eu fiquei muito ansiosa e resolvi fazer esse vídeo Então gente, não perca Que eu logo logo vou fazer o desenho Quer dizer, o vídeo mostrando Esses lápis Testando esses lápis Da Steiner Então gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me siga no Instagram Se inscreva no canal Beijos e Tchau